Essa próxima música me lembra muito a ideia da religião social E do Brasil que não conhece o Brasil E que pôde conhecer quando viajar de avião Quanto ressentimento no coração dessas pessoas Só porque os seus inimigos puderam viajar, puderam conhecer o Brasil Então chega de ressentimento dessa nossa imédia podre Eu nunca fui a Bahia Eu nunca fui a Salvador Faz um dia aqui, a gente não volta na luta Não me preocupa, alguém foi demonstrou Aicando o meu rosto Aicando o meu rosto Aicando o meu rosto Aquele do seu rosto Tira aquele pé, tira aquele pente Eu já vou querer lutar 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 Eu nunca fui a Bahia Eu nunca fui a Salvador Mas um dia aqui, a gente não volta no calor Não me preocupa Alguém por aqui me mostrou Caetano o meu rosto 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 Dançar contigo, me dá Caetano Amanhã cedo A gente pode esquecer Dançar contigo, me dá Caetano Amanhã cedo A gente pode esquecer Eu nunca fui a Bahia Eu nunca fui a Salvador Mas nunca ia a gente nunca falou Não me preocupo lá Por aqui, gostou Vamos lá! Vamos, Bruno Boa! Caetano, Caetano Caetano, Caetano Eu já contigo, minha Caetano Ateneceu A gente pode esquecer Eu já contigo, minha Caetano Ateneceu A gente pode esquecer Ateneceu Fala aí, vocês! 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 Fala aí, vocês!